Vou pegar um pouquinho pra já, pra beber um balão aqui, entendeu? Ai, não consigo! Ai, vai descarregar a bateria da motão. É o que eu tirei. Olá, galerinha. Estou muito bem com vocês. No vídeo de hoje eu vou comer coisas que eu não gosto. Se vocês querem ver, já deixe seu like bem comigo. Gente, a primeira coisa que eu vou provar vai ser café. Eu odeio café. Eu odeio. Está um cheiro horrível de café. Tem que tomar. Olha, pode comer com o bônus de bônus? Pode. Ali, olha. Ali o bônus de bônus. Está esperando a gente. Vamos escolher o café? Vai ser bem gostoso pra dançar com vocês. Tem que dançar com vocês. Eu já odeio café. Será que ela vai gostar? Eu já sei o que a gente vai pedir. A gente vai pedir isso daqui, gente. Olha. Olha o que a gente vai pedir. Vamos achar aqui pra vocês. Aqui, olha o que a gente vai pedir. Ah, mas isso aí é gostoso. Isso aí é gostoso. É, não é tão ruim. Nossa, é tão ruim que eu vou ficar assim, olha. Olha. Esse aqui é dos... Esse aqui é dos... Esse aqui é dos... Esse aqui é dos... Me dá dois expressos pequenos. Um e uma fatia de bônus de bônus. Bônus de bônus. É a primeira vez que ela vai provar café. Eita. É melhor com leite, não? Não, não. Com leite, com leite. Com leite é fôr demais. Aí é Nutella, Nicole. Tem que ser raiz. Tem que ser puro. Quem gosta de café, bota aqui nos comentários. Eu odeio. Bom, gente. Estamos esperando aqui o café e o bolinho de bônus. Que não pode faltar... Com leite, né? Não. Com leite é Nutella. Você é raiz. Você é raiz. Prefiro tudo que é Nutella. É, tem a minha com gás. Chegou o café de Nicole. Olha ali. Primeiro café, vai. Perrena em tudo. Bota mais outro, senão vai ficar... Aguado. Você vai gostar? Não. Não. Você vai amar. Agora mexe. Tá quente. Claro, o café é quente, né? Não queria que toque. Deixa devagar pra não derramar. Aguinha. Com gás. Gostou? Gostou? Agora chegou a verdade-verdade. Hummm. Viu como é bom? Olha como eu gostei. É a minha cara que gostei de café. Né? Olha, gente. É café lá embaixo. A gente vai pegar um pouquinho pra já. Vou beber um balão. Entendeu? A gente vai beber um balão. Entendeu? Ai, eu gosto de ir. Ai, eu gosto de ir. Ai, vai ficar ainda a bateria na boca, ó. Tá, eu gosto de ir. Tem? O que é aí? do que vai ficar? Acho que a gente não vai sair dessa comida, vai, último gole grande, vai, tem que mear pelo menos a xícara aqui, ó, não é que saia muito, claro que não é, isso é uma xícara pequenininha, é uma xícara de bebê, vou deixar o seu pedaço preparado, isso é uma xícara de criança, é ou não é jeito, a xícara de criança, eu acho muito grande, pra mim eu gosto de tomar e o café, vai, mas senão eu vou descarregar a água por lá, a gente não vai terminar esse pedaço, eu não vou deixar esse pedaço, é pequeno, pode dormir, bebê, não sei se você, é um pouco, af amor, 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 amor eu sou eu mesmo Não chegou nem na metade ainda o café no Paulinho. Vai, Rini. Bebe um pouquinho d'água. Bebe água pra tirar o gosto. O que eu não faço pra vocês? É até caralho. Escreve aí, gente, se é pra ela continuar ou não. Não, não continua. Escreve aí, gente, quem gosta de tomar café. Antes de ir pra escola, de manhã cedinho, não é bom, galera? Diga aí, gosto de café e não gosto de café. Eu não gosto de café. Pensamento positivo. Todo mundo, gente, estendendo a mão pra tela do computador ou do celular. Liberando energia positiva para a Nini tomar esse café. Tá bom, né? Não, tá bom nada. Falta só esse restinho. Tem muito. Tem nada de muito. Gente, ainda tem esse restinho aqui, ó. Ela vai tomar com aquele pedacinho do bolo. Quem quer que ela tome esse restinho, gente? Comenta aí. Bebe, 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 bebe. Vai. Vai. Vai, só tem um pouquinho. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê se você gostou desse vídeo eu odiei tomando café desse jeito eu não gosto, odeio odeio se você gostou desse vídeo, deixe o seu like se inscreva no canal, gostei do vídeo com seus amigos um beijo e tchau, tchau e se você gosta, né? Tchau